Olá gente linda, paz do Senhor para todo mundo, tudo bem com vocês? Vamos lá para o vídeo de número 60 de tônicos, vai lá! Olha aí então, que maravilha! Quem é o tônico que vai fazer o nosso cabelo crescer este mês? É ele? É o Romã? Ou a Romã? Cada um chama de um jeito? Eu mesmo toda hora falo o Romã, daqui a pouco eu tô falando a Romã, enfim, é o Romã, é ele, tá bom? É ele, é o Romã, fruta maravilhosa que Deus criou, serve para tanta coisa para a saúde da gente Se você não sabe para que serve o Romã no cabelo e nem para que serve na saúde, o que eu duvido muito Dá uma olhada aqui embaixo no box de informações que vai ter tudo sobre o Romã para você, tá? Principalmente, que é o que interessa para a gente, é o que ele faz no nosso cabelo para crescer Nossa, uso já tônico de Romã há muitos anos, receita de vó isso aqui, viu? Maravilhoso! E nós vamos precisar do quê? No meu caso, do meu, ia falar tônico, do meu vinagre de alho E de um potinho esterilizado, limpinho, para a gente fazer o tônico de Romã O que você vai usar para o cabelo? Para outras coisas de saúde, você vai usar outra parte da Romã Para o cabelo, você vai usar a casquinha do Romã Pois é, descasquei um aqui, ó, é ele mesmo, tá vendo? A sementinha lá dentro, isso aqui você vai usar para a saúde com outras finalidades Para o cabelo, nós vamos usar a casca do Romã Então, vamos colocar aqui, dentro do nosso potinho Pode ser grandão, grosseiramente, não importa, Romã Esse aqui é o potinho que eu uso, que eu peguei do meu cachorro, né? Muito lindinho Nós vamos pegar o nosso vinagre de alho Que eu já deixei separadinho aqui, para ficar bonito para o YouTube Vamos lá? Deixa eu olhar aqui pelo visor, ok? Vai cobrir Vai fechar Vinagre, evapora E aqui precisa macerar durante sete dias Vai dar sua mexidinha Todo dia você passa lá, dá uma mexida, dá uma mexida, dá uma mexida E dá uma vez por dia só, não precisa ficar mexendo toda hora Mas você lembrou, você vai lá, você mexe E olha que maravilha Isso aqui comprovadamente cresce o cabelo Cheio de vitamina, cheio de antioxidante Nossa, olha Quem é, então, a maravilha que vai fazer o nosso cabelo crescer esse mês É o tônico de Romã Especificamente para o cabelo, é a casca de Romã Olha que maravilha Dá uma olhadinha no box de informações que você vai saber tudo sobre ele Beijo Tchau 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 Obrigado.